10 horas e 47 Vamos então com a entrevista Nós estamos ao telefone com o doutor Francisco Magalhães Ele é médico de família e comunidade também do setor de emergência Doutor Francisco, boa noite Boa noite Marcelo, boa noite A audiência da Rádio Jornal Quero dizer que pra mim é uma honra estar falando com a Rádio Jornal Que eu me lembro desde a minha infância e adolescência De ouvir a Rádio Jornal com minha avó e assistir a TV ligada à Rádio Jornal também Mas que legal Eu vou fazer uma discreta correção É Francisco Manhães Manhães, né? Parece Magalhães, mas é Manhães É Francisco Machado Manhães de Castro Pronto, desculpa, já corrigi aqui Francisco Manhães Isso Doutor Francisco, a gente vai falar um pouquinho De início tem uma curiosidade aqui Nós estamos no mês de agosto E aí vamos falar sobre o agosto dourado e o agosto lilás Mas eu queria que o amigo fizesse a distinção dos dois termos Por favor, doutor Francisco Então, a gente está no mês importante, né? Do ponto de vista da saúde E do ponto de vista de políticas de combate A alguns problemas e algumas situações de saúde que a gente tem Aqui se refere o agosto lilás O agosto lilás é um mês de reflexão Em que a gente tenta também promover o combate à violência contra a mulher Que a gente sabe que é um flagelo Que aflige a nossa sociedade E o mundo como um todo, né? Que por incrível que pareça No lugar de melhorar a situação Com mais diálogo E com mais interação Com as pessoas dentro de casa Por conta da pandemia Tem apiorado E mostrado estatísticas desfavoráveis Em relação às mulheres E esse termo agosto lilás Deriva do fato de a lei Maria da Penha Ter acontecido a partir de 7 de agosto de 2006 Se eu não me engano E aí se optou pelo termo agosto lilás Que já nos últimos cinco anos Vem se expandindo cada vez mais nesse combate E se amplificando Em relação ao agosto dourado Já é um termo Por que dourado? Porque uma coisa muito importante na vida de qualquer ser humano Uma coisa ouro, né? Sim Que tem muito valor Muito importância É o aleitamento materno É a amamentação Então também é o mês de promoção E de incentivo E de reflexão Discussão, debate Sobre a amamentação A importância do aleitamento materno Como a gente vai falar um pouco É um dos pilares fundamentais Por exemplo Que a Organização Mundial da Saúde Defende Na promoção à saúde No mundo inteiro É o que a gente escuta falar sempre Que é muito importante Do ponto de vista da medicina Da ciência O que é que o senhor pode falar Sobre o aleitamento materno, doutor? Olha, o aleitamento materno É uma das etapas Vamos dizer assim Mais importantes Na vida do ser humano É Quando ele vai desenvolver O primeiro elo afetivo Amoroso Fora do útero, claro, né? Que vai ser com a mãe E também Conforme a interação familiar Acontece Para favorecer isso Mas além disso O aleitamento materno É muito importante Porque ele é O único alimento Projetado pela natureza E por que não dizer também Pela providência divina Que é perfeitamente O que o bebê Por exemplo, precisa, né? Nenhum leite materno É 100% igual Um ao outro E o leite materno Da mãe Daquela criança É perfeito Para aquela criança Não existe fórmula Que a ciência Ainda haja inventado E nem a indústria Que se compare A plenitude Do que oferece O leite materno Além disso Além de fornecer Os nutrientes Que são necessários, né? É a primeira linha De defesa Que o organismo da mãe Produz Anticorpos E passa aquelas defesas Para a criança Fazendo com que ela tenha Condições de reagir Ou combater A micro-organismos Como vírus e bactérias Que são normais De a gente ter contato Quando a gente está fora Do útero da mãe Então É a primeira linha de defesa É a primeira linha De contato emocional Com o mundo E com a mãe da gente Com o núcleo familiar da gente E também É o melhor Do conjunto de nutrientes Que a gente pode oferecer A um bebê Então pouca coisa É mais importante Na vida No crescimento E no desenvolvimento De um bebê E todos nós Já fomos bebê um dia Do que o aleitamento materno Portanto A gente deve sempre Refletir Debater E promover isso E Por que não lembrar, né Marcelo? Que o leite materno Ele é gratuito A gente não precisa gastar Com fórmulas Em farmácia Ou em supermercado De você oferecer Ele é gratuito Abundante E ele depende Sobretudo De você oferecer A criança Quanto mais ela sugar Mais o organismo materno Vai produzir o leite E aí A gente vai ter Uma nutrição Melhor da criança Podendo ela crescer E se desenvolver Com mais plenitude E mais saúde Aí doutor Você trouxe Um ponto Importantíssimo Que é o seguinte Eu acredito Que você tem Sempre se deparado Com situações Como essa Quando a mãe Se preocupa Esteticamente Com o corpo dela Há uma preocupação Com o futuro Dos seios dela O que é que vocês Aconselham Como é que vocês Conversam com essa mãe Doutor Francisco Bom, em geral O organismo da gente Ele vai passar Por vários estágios De evolução E que vão acontecer Com o passar da idade Que são naturais Mas assim Não existe uma relação Direta entre você Amamentar E o seu corpo Ficar depreciado Ou o seu corpo Ficar menos juvenil Ou diferente Do que era antigamente Pelo contrário Existem vantagens Também pra mãe Em relação à amamentação Por exemplo Já está bem claro Cientificamente falando Que o fato da mãe Amamentar Diminui o risco De câncer de mama Diminui o risco De cânceres ginecológicos De uma maneira geral Se ela amamentar E quanto mais ela amamentar Existe relação pra isso Então A pessoa que tem Uma relação Um pensamento Em relação à estética Que é mais uma coisa Que não é Tão confirmado Comprovado assim Esquece às vezes Do que é comprovado E confirmado De proteção Que gera pra mulher Então É importante Que seja realçado Isso Além disso Quero dizer também Que com a mulher Amamentando Ela vai ter Um menor risco De hemorragia Pós-parto Ela vai ter Uma contração Uterina Mais eficaz Que é necessária No período Após o parto Pra conter o sangramento E fazer com que Haja A evolução natural Do globo Gravídeo Do globo uterino Após o parto E como eu já falei Vai ter O menor risco De câncer de mama Câncer de útero Câncer de ovário Câncer de endomédio E também vai favorecer O retorno Ao peso E ao estado Pré-gravídico E mais rápido Ou seja Você veja Até do ponto de vista Estético Se você permanecer Menos tempo Com o sobrepeso Que você adquiriu Naturalmente Provavelmente Vai ser melhor Para o seu padrão Estético também Muito legal Doutor Francisco Manhãs Agora entrando um pouco Mais na questão Do Agosto Lilás O que é considerada Violência contra a mulher Doutor Francisco Então A gente tem diversos tipos De violência contra a mulher Que vão desde A negligência As necessidades E as especificidades Da mulher Passando pelo assédio moral Até a violência física Propriamente dita Culminando com o homicídio Que no caso De ser caracterizado Pelo gênero A gente tem um crime Tipificado em lei Que é o feminicídio Então você tem Várias vertentes Dessa violência Que infelizmente Assola Aflige as nossas Sociedades Até hoje Por vários motivos Sobretudo os culturais Sobretudo o machismo Que ainda é Ainda é não É sobretudo Infelizmente ainda Como se comporta A sociedade da gente Como a sociedade da gente É orientada E você tem Várias Vários aspectos Da violência Como eu já falei Você tem a violência Moral A violência psicológica A violência física Que pode culminar No feminicídio Você tem a violência Sexual Que também É muito Infelizmente presente No mundo inteiro E você tem a violência E você tem a violência doméstica Também Que é muito Exacerbada Aqui no país da gente Para você ter ideia Se a gente pegar O Atlas da Violência De 2019 Que tem dados Até 2017 No Brasil No ano de 2017 A gente teve o maior número De homicídios Contra mulheres No Brasil Que foram 4.936 homicídios Contra mulheres Mulheres assassinadas Sendo que isso Significa 13 vítimas Por dia Sim É muito É demais Se a gente for pensar No Atlas da Violência Do país da gente Em 2017 A gente teve um total De 65.602 homicídios Número muito alto O que significa Que o número Da gente no Brasil É equivalente A soma De algumas guerras Pelo mundo Para você ter ideia De como a gente Vive uma cultura De violência Infelizmente E aí doutor Por que que esse assunto É tão relevante E tem de ser combatido Por que que é tão relevante Porque ele impacta Uma parcela significativa Da nossa sociedade Vale lembrar Que inclusive no Brasil No Recife E em Salvador Por exemplo A gente aqui vive na Bahia Então a nossa capital É Salvador Mas eu nasci no Recife Minha capital Minha cidade Meu lugar é o Recife E Pernambuco E a população A maioria da população É feminina É mulher Mais do que 50% O que significa Que é uma violência Que vem provocando A opressão E a falta Vamos dizer assim Elas não tem condições De se expressar De expressar Todas as potencialidades Delas Por conta Dessa cultura violenta Que a gente vive Contra ela Vivencia É importante também Lembrar Por exemplo Que dados da OMS Mostram Que em 133 países Entre 2011 e 2015 Uma em cada Três mulheres Já sofreram violência Física e ou sexual Por parte de seus parceiros Então você veja Que é um número absurdo É muito alto É muito significativo Para a gente discutir Sempre e combater Doutor Francisco São eles canais virtuais Por exemplo Canais da Secretaria de Segurança Pública As delegacias especializadas em atendimento à mulher Tem promotorias especializadas em atendimento à mulher Você também tem ONGs Que são organizações não governamentais Que podem lhe auxiliar a esse respeito É sempre importante lembrar Que o melhor É não guardar o silêncio Vale lembrar também Que apesar de ter alguns crimes Que são condicionados A denúncia Pela pessoa que sofreu Como o crime de ameaça Alguns outros crimes Como por exemplo Cárcere privado Agressão física Tentativa de homicídio Sequestro Restrição da liberdade da mulher São crimes Que podem ser denunciados Por terceiros também Porque são de interesse público Não apenas particular da mulher Isso desde a vigência da lei Maria da Penha Foi mais Existem mais instrumentos Para você enquadrar esses crimes Doutor Francisco Manhãs Muito obrigado pela entrevista Papo super legal E logo logo a gente volta a conversar Sobre outros assuntos No campo do seu trabalho Obrigado Um abraço Doutor Francisco Muito obrigado a vocês Para mim é uma honra E estamos sempre à disposição Sempre para conversar sobre saúde Educação e saúde E promoção de saúde Maravilha Muito obrigado Doutor Francisco Manhãs Ele é especialista na área da medicina De família e comunidades E emergencial Agora 10 horas e 59 minutos Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem um sargaço